Fala meus queridos, meus consagrados, chegando para mais um videozinho aí, o pessoal fica sempre na dúvida me perguntando aí no meu vídeo da regulagem de módulo Cara, eu vou mostrar aqui ó, independente do módulo, é a mesma coisa, se o alto-falante vai ter que ter o mesmo corte, independente do módulo que for Ou o mais próximo possível no caso né, se você não conseguir fazer o corte tão preciso O bom é um processador de áudio, ou um crossover, mas no módulo dá para o cara dar uma ajeitada e fica bom Vamos lá, pessoal aqui ó, eu tenho aqui o SD3000, mas se fosse outro módulo também não mudaria nada Quando você compra de fábrica, geralmente vem esse no mínimo, o High Pass, o Low Pass no máximo, o Level vem no mínimo, no máximo E esse Best Boost aqui vem de qualquer forma, então, o que que acontece pessoal? O High Pass é o HPF, o famoso HPF, e o Low Pass é o famoso LPF HPF, ou High Pass, quando começa o corte, se você colocar ali uma suposição aqui ó, no mínimo é 5 Seu alto-falante vai passar, vai passar para o alto-falante o módulo, as frequências de 5 Hz para cima Se você colocar no 10, vai ser do 10 para cima, aí você tem que ter uma base do que que o seu alto-falante reproduz E aqui mesma coisa, aqui é o contrário, desculpa, o Low Pass é, se você colocar tipo aqui ó, em 240, vai passar de 240 para baixo Então aí forma tipo um parêntese, aqui corta um e aqui corta o outro, é isso aí que nós vamos ver agora Vamos lá, eu vou ensinar a regular para o Ufer pessoal, o Ufer não tem esquema Os Ufer, assim ó, tipo, como eu falei, a precisão seria regular, fazer um alinhamento de som certinho E regular com o processador ou crossover né, mas aqui você consegue ter uma base Esse aqui você consegue ter uma base melhor ainda, porque ele vai de 5 a 80 Então o que que você faz no HPF, ou HPF ou Hi-Pass Você coloca, eu coloco no máximo aqui, se o alto-falante for alto-falantezinha de 600, 800 RMS, 1000 RMS, no máximo Se for um alto-falante que pode descer um pouco mais, alto-falante bem forte aí Eu deixo ele um pouquinho a coisa aqui, que seria como se fosse simular, entre aspas, um 70 Hz Tem alto-falante que baixa até 65, mas é isso aí, você coloca lá, você vê Esse alto-falante não pode estar pulando muito né, então, essa base Eu coloco no 80, porque eu uso um alto-falante de 620 RMS Aí, fizemos o corte Low-Pass, ou High-Pass Agora vamos para o Low-Pass, o LPF Cara, eu vou dizer para ti que eu coloco o meu, tá no máximo aqui ó Eu coloco o meu ali ó, em torno dos 300 Hz, assim ó Porque eu gosto que suba um pouco mais, para não ficar um buraco tão grande entre as cornetas e o alto-falante Que a corneta já começa em 800, essa corneta que eu uso, as D405 né Então eu uso 300, como não tem 300, tem 240 aqui Eu calculo um pouquinho a coisa mais que o 240 e vejo se não está saindo muita voz, se não está saindo voz no alto-falante É isso que eu faço O ganho pessoal, como que eu regulo o ganho Eu vou no rádio, meu rádio vai até 62 Eu vou lá e coloco no volume 45, 40, que é o que eu gosto de escutar, o volume que eu acho bom E o que que eu faço? Vem aqui e começo a levantar o ganho com o volume do rádio no 40 Quando começar o clipe aqui, quando ficar no linear do clipe Eu volto mínima coisa do level e é ali, para mim está regulado o level O Bass Boost é só para alto-falante emborrachado, para subwoofer Para woofer eu não uso ele e não aconselho você a usar também Então é muito simples pessoal, se você gostou desse vídeo aí Já deixa aquele like e passa para o seu amigo aí Porque às vezes você acha que é uma coisa tão difícil, mas é muito fácil Esse permite mais é para o pessoal que está começando Então se esse módulo fosse um HD 3000, um SD 3000, qualquer módulo Seria a mesma coisa, você teria que procurar algo mais próximo do 80 no módulo E algo mais próximo do 300 ali, se não tivesse 240 pode ter uma base aqui Então não tem muito esquema Esses moduluzinhos estão facilitando bastante agora com esse crossover dele aqui É muito fácil pessoal Então esse é o vídeo de hoje, estamos juntos, é nóis